Olha, rapaziada, se for parar pra pensar, hoje o Atlético, ele pega um dos adversários menos atrativos do Campeonato Brasileiro. Ué, Tiago, como assim um dos adversários menos atrativos do Campeonato Brasileiro? Pois é, eu vou explicar pra vocês. Bota na ponta do lápis aí. Qual adversário que você mais gosta de enfrentar no Campeonato Brasileiro? Alguns vão pensar Flamengo, outros vão pensar Curitiba, outros vão pensar São Paulo, alguns vão pensar Grêmio. Aí você tem jogos que são muito legais por causa do momento que os outros times vivem. Um Fluminense, um Atlético Mineiro, um Fortaleza. Então assim, hoje, talvez o Bragantino, ele se compare a Atlético Reais, Atlético e Cuiabá. E não que o Bragantino seja do nível dessas equipes. Mas eu vou ser bem sincero, pra mim, enfrentar o Bragantino, ver o Atlético enfrentando o Bragantino, sempre vai ser motivo por uma das lembranças mais legais da minha vida, assim. Eu me considero um cara muito sortudo por tudo que eu já vivi no jornalismo. São quase 10 anos de jornalismo. Já vivi momentos incríveis, já ganhei alguns prêmios, inclusive, muito orgulho, tô olhando aqui pra eles. Mas o dia mais feliz da minha carreira como jornalista foi 20 de novembro de 2021. O Atlético Paranaense entrava em campo pela segunda vez numa final de Copa Sul-Americana contra a equipe do Bragantino. Eram 5 mil atleticanos em Montevideo, uma cidade pacata. Ouvia gritos de furacão, 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 atlético, atlético, atlético. E, assim, foi um dos grandes dias, desde que eu comecei esse projeto de reconhecimento de trabalho. Muita gente me parou, muita gente falou que me assistia, falou que me acompanhava. E eu fico muito feliz com isso, de saber que o torcedor atleticano, ele tá do meu lado, o torcedor atleticano acompanha o canal. E naquele dia, ainda ser recompensado com o título do Atlético foi muito gostoso. Saber que a gente foi campeão, saber que o trabalho foi reconhecido, é uma vitória pra sempre, eu posso dizer assim. Então, nunca vou esquecer de um Atlético Bragantino. Óbvio, naquele momento, um Bragantino melhor, talvez o melhor Bragantino dessa era, Red Bull. E um Atlético muito bom também, um Atlético que talvez fosse pior do que o de hoje, né? Se a gente fosse fazer uma comparação, mas um Atlético extremamente competitivo. Tinha entre Aranzinicão ali os principais personagens de mais um título muito relevante da história do clube. Dessa vez, a gente tem um enfrentamento de um nível de competitividade menor. Não é uma final, não é uma final internacional. É apenas mais um jogo no início de campeonato brasileiro. Mas um jogo muito importante, já que pro Atlético é uma possibilidade de se aproximar ainda mais dos líderes do campeonato. Hoje o Atlético tá apenas a três pontos do líder da competição, o Botafogo, ganhando. E sabendo que o Botafogo enfrenta o Fluminense, pode ser, assim, uma oportunidade pra ultrapassar, quem sabe, Botafogo ou Fluminense. Ou realmente encostar em questão de pontuação. E a gente vem num momento muito positivo, né? São cinco vitórias consecutivas. Vitórias importantes em Copa do Brasil e Libertadores. Mas vitórias também que trazem uma tranquilidade no campeonato brasileiro. Vitórias contra o Flamengo, Internacional e Curitiba. Fazer um Atlético ocupar essa quinta colocação. Ou pelo menos ainda ocupar essa quinta colocação. E vislumbrar já esse topo da competição, né? Um Atlético que busca permanecer ao longo da competição como um todo. Nas principais posições ali da tabela. Como foi na temporada passada. Na temporada passada, o Filipão assume muito cedo. E bota o Atlético no topo do campeonato, apesar de momentos bons e momentos ruins da competição. Mas bota o Atlético no topo do campeonato a maioria da competição, sabe? A gente tem uma oportunidade de ver o Atlético poupando alguns jogadores. Até pensando no jogo do meio de semana contra o Atlético Mineiro. E eu acho que é um momento muito legal de poupar algumas peças do elenco. Não que algumas peças estejam cansadas ou estejam rendendo pouco, muito pelo contrário. É que eu acho que hoje o Atlético tem um grande número de jogadores rendendo muito bem. A força do elenco do Atlético está começando a ser sentida na temporada. Então, por exemplo, poupam o Pablo, tem um bigode. Poupam o Christian, tem um Alex Santana, tem um Vitor Bueno, tem um Teranjo. Poupam o Canóbio, tem um Coelho. Poupam o Kelvin, tem um Madison. Poupam o Thiago Heleno, tem um Matheus Felipe. Então, assim, acho que a gente pode realmente desfrutar e dar uma rodada no elenco. Não só não tendo jogadores importantes, mas também dando minutagem para outros jogadores importantes. É aquilo que o Filipão fala. Se só tiver 11 jogadores, significa que seu elenco não vive um bom momento. Eu confesso que eu estou com uma expectativa muito grande de Teranjo e Vitor Bueno. Ou um ou outro tendo oportunidade. Acho que o Atlético ganha muito poder ofensivo, acho que o Atlético ganha muita capacidade ofensiva com esses dois caras. E também a expectativa de ver o Coelho. Coelho que naquela final contra o Bragantino estava vestindo a camisa do Bragantino. A oportunidade de lei do ex em um momento que a gente viu o Canóbio passar por um processo parecido. De ser retirado do foco, ser retirado de alguns jogos e voltar também. Agora a expectativa é que o Coelho também volte a desempenhar um bom papel. Eu acho que o Coelho é o nosso melhor ponto, eu tenho essa teoria. É o cara do drible, é o cara que consegue encontrar espaço quando está muito apertado pela marcação. Quase fez um belo gol contra o Botafogo. E por que não recuperar a moral? Por que não recuperar a capacidade de ajudar o Atlético logo no jogo contra o Bragantino? Acho que não tem adversário melhor para o Tome. Então a gente percebe que o Atlético tem boas peças ofensivas. Para enfrentar um time que até agora no Campeonato Brasileiro teve 3 jogos como mandante da competição. E teve 3 jogos onde sofreu gols. 3x0 para o Cruzeiro. O 2x2 com o América Mineiro. E acabou ganhando do Bahia por 2x1. Então em 3 jogos como mandante o Bragantino sofreu 6 gols. Muito confiante que o Atlético também tem condição de chegar no gol do Cleiton e balançar as redes. E por isso que eu trago essa odd aqui para vocês. Que eu acho que é importantíssima. 1x90 para ambas equipes marcarem. Por que eu estou trazendo essa odd? Porque eu acho que é uma odd que fala muito sobre o momento do Atlético também. A gente fala muito do Atlético do time da virada. É um Atlético que tem bons números defensivos na temporada. Mas é um Atlético que também nos últimos jogos vem sofrendo bastante gols. Então os jogos do Atlético vem tendo muitos gols. E os jogos do Bragantino costumam ter muitos gols também. Então acho uma excelente oportunidade nesse ambos marcam aqui. Mas óbvio que a gente vai torcer por um clanchite. Óbvio que a gente vai torcer para passar o resultado ali em branco. O nosso gol pelo menos. A meta do Bento zerada. Já que o Atlético vem constantemente saindo atrás dos resultados. Então dá uma confiança muito grande. Se o Atlético vem conseguindo construir resultados saindo atrás. Imagina não sofrendo gols. Eu acho que a proximidade da vitória fica muito mais real. Eu trouxe alguns pontos aqui do Bragantino. Vem de um bom jogo contra o Palmeiras. Cara, eu acabei vendo esse jogo do Bragantino contra o Palmeiras. Jogo competitivo. O Bragantino criou bastante chance. Construiu muito bem pelo lado. Os meio campistas entrando bem na área. Levando problemas à equipe do Palmeiras. Então atenção. Porque é um Bragantino que vem de uma atuação realmente de destaque. Eu queria chamar a atenção de dois pontos. A possibilidade de reencontro com o Vitinho. Um cria da casa do Atlético. Um cara que tem uma história muito legal com o clube. E também o Bruninho. O Bruninho para mim é o principal jogador do Bragantino. Um meio campista talentosíssimo. Se o Atlético tiver até a oportunidade de contratar o Bruninho. Eu acho uma boa. Porque o moleque é bom de verdade. Falar também de alguns desfalques importantes da equipe do Bragantino. O goleiro Michael Douglas. Algumas opções para a zaga estão mascadas. Peças importantes. Como é o caso do Natan e do Léo Ortiz. Lucas Cunha e o Lomonaco também estão de fora. O Lomonaco envolvido no caso de apostas esportivas. E Luan Cândido, Juninho Capixaba. Os dois laterais também vão estar de fora. O Guilherme deve ser o substituto ali na lateral esquerda. Um jogador mais jovem. Um jogador mais... Com possibilidade do Atlético explorar bastante aquele lado. Então ponta direita do Atlético. Ou lateral direito do Atlético. Seja Kelvin ou Madson. Pode ter um conforto maior para atacar. Já que dois grandes destaques do Bragantino pelo lado não vão jogar. Além disso o volante Raul. E o meio campo La Quintana Uruguaio que veio da equipe do Pé-A-Rol. Jogo seis e meia. A gente vai fazer live a partir de três horas. Três e meia. A gente deve estar ao vivo para esse confronto. Expectativa grande. Acho que vai ser um belo jogo. E mais uma oportunidade de pontuar para o Atlético. A gente já pegou um Flamengo no Mamá Fase. Já pegou um Inter no Mamá Fase. O Atlético está aproveitando muito bem essas oportunidades. Que o Campeonato Brasileiro vem dando a ele. E é um Bragantino com muitos desfalques. Acho que pode ser mais uma excelente oportunidade do Atlético. Sair pelo menos com um ponto de Bragança Paulista. Mas lutar para sair com os três. E repito. Se estabelecer na parte mais alta da tabela. Que é o que importa para esse Atlético. Tamo junto. É nóis rapaziada. Lembrando. Daqui a pouco tem live. E não se esquece da odd que eu passei para vocês não. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.